Estava escuro. Ai, deixa-me direitar. Vício. Querem ver o que é que o gorjinho gostou que ele está a fazer? A viciar. Na FIFA. Na FIFA, na FIFA, whatever. Olá, meninas lindas. Boa noite. Boa noite não, que já é de madrugada. Estou a falar baixinho, porque os pais do céu já estão a dormir. E tenho que falar assim baixinho. Espero que me consigam ouvir. Não estão? Como é que estão? De certeza? Posso falar alto? Ah, posso falar alto, afinal. Beijinho para a Madeira, beijinhos. Vem ali o meu viciado. Viciado, diz lá. O gorjinho gosta de estar a viciar no futebol. Olhem ali. É tantos corações. Olha lá, o Nandinho me aguça e está de muletas. O que? Já transmiti a mensagem. Nandinho está aleijado e está de muletas. O que? O que é que aconteceu com o Nandinho? O que é que aconteceu com o Nandinho? O que é que aconteceu com o Nandinho? Olá, Sandra. Manda aí um oi ao meu Jorge. Estamos no porto. Carago. Estou-me a divertir muito. O pessoal aqui é boi bacano. Está assim mesmo, boi fixe. Levou com uma cadeira. De quem? De quem que levou uma cadeirada? Às vezes não me mito em pulgas. Boa noite Brasil! Aí são que horas no Brasil? Alô! Cordinho? Alô! Só quero essa noite de futebol. Sim! Jorge! Ficou no Ronaldo? Diz pai Jorge, são fofos. São mesmo tops. O que aconteceu Nandinho? Digam-me só. Beijinhos da Alemanha para nós amor. Digam lá que o Jorge está a querer saber o que é que se... Rodrigo? Espera, espera. Tenho que contar tudo. Calma que eu não estou a par. Que já não vejo o Levantoines. Sai no Jorge? Fogo! O Porto é muito fixe. Vocês é que sabem andar nisto. Olha o golo. Olha para aquilo viciado. Tem mar da língua. Para aquilo. Não, não conheço. Ainda não conheço. Digam-me lá o que aconteceu Nandinho. Metam-me a par minhas guerreiras. Agora estou preocupada. O que aconteceu Nandinho? O que é que se passou com o meu Nandinho? Acabou já lá dentro, caralho. E é com esse cabelo. O levou com uma cadeira sem querer. O que nem leva com uma cadeira sem querer? Sem querer está bem. Sem querer está bem. Viciadão Jorge. Manda beijinho, Xandra. Beijinho para a Nádia Cristina. Porto é lindo, caralho. Ainda não fui a Ariosa, Sara. Mas eu não me esqueci, olha. Hoje vi a placa a dizer a Ariosa. E eu assim, pá, tenho que ir lá. Porque... Não vou sair do Porto sem conhecer a Ariosa. Ah, foi no jogo da cabra cega. Ele levou com uma cadeira sem querer. Ah, foi no jogo da cabra cega. Pá, obrigada por me terem a para. É que eu, tipo... Não estou a par do Lavan Tones. Os Tones saíram, então o Lavan Tones já não é para nós. Eu já espero os meus filhos a jogar. Pá, aqui ó. Já comi uma Francinha. Acabei de comer uma Francinha. Eu ia fazer um direto. Só que depois, pá. Vi a Francinha na mesa e eu assim, epá, Guerreiras. Tenho que esperar um bocadinho. Também estou aqui os amigos dele. E pronto. Oh, Tavira. Fô. Estou com umas chadas de meu Algarve. Ah, pois é, Patrícia. Tenho que dar. Tenho razão. Mas olha, estou no Porto, não é preciso de dar a morada? Olha a minha menina. Ah, mas eu quero conhecer a Ariosa, olha agora. Quer conhecer tudo. Padrinho, és doido. Estás a ver? És um doido. Farrido. Um gordinho gostoso. Beijinhos. Casal perfeito. Isto é um casal. É muito maluco. Se vocês tivessem uma câmera atrás de nós ficavam malucos. Se vocês dentro da casa batiam mal e não dormiam, agora choravam era a rir. Porque agora já não há guerras. Agora é só rir. Jojão gostoso. Quando vais ver o videoclipe do Dado King. Nós vamos fazer um videoclipe brevemente. que é uma surpresa. Que é um amigo, por acaso, da minha zona. E pronto, vou fazer o videoclipe. Vamos fazer o videoclipe com ele. Sei que são queridas, pá. Cheio de corações. Adoro esses corações. Sou viciada nesses corações. Faço aqui. Com uma mão. Com a outra está a segurar o telemóvel. Adorei. A Leça da Palmeira. Eu prima catinasse com o Nomas e a Palmeira da Leça. Opa, olha, brutal. Aquelas praias. Vocês é que sabem dar nisto. Eu, se pudesse, ficava aqui no Porto. Esquece. Lisboa era só para passar, assim, umas ferezinhas. Estou, assim, muito bem recebida no Porto. Hoje terei umas fotos. Fogo. Vocês são demais. Será que são lindos, pá? Lindos? Não, lindas. Esquece o U. X. Não, Jorge? Quando andamos para Lisboa. O problema é que às vezes eu não quero ir para Lisboa. Eu sou uma má Lisboeta. Agora... Olha. Pronto. Olá, Ronaldo. Até paro. Olha o cigarro na cama. Olha o cigarro. Jorge Miguel. Estamos em direto. Pois é. Os vossos comentários só me fazem rir. Ele é maluco. São-me embragoinhas, homem. São-me embragoinhas. Elan, beijinho. Opa, vocês já me fazem rir com os vossos comentários. Eu às vezes ligo o Face. E eu vou ver assim os vossos comentários. O que é que vocês dão a dizer? Olha, só me rio com vocês. Juro. Juro. É só a love. É verdade. E as vossas músicas? E os vossos vídeos. Sabe? Como foi-se recebida pelos amigos do Jorge. Beijo para ti e para o Jorge. São Miguel. Então. Ah. Adorei. Pinto seus amigos todos dele. Houve uns que me fizeram a rir à brava. Opa, olha. Esquece. São mesmo... Ah! Continua ciumento. O Jorge continua ciumento. Continua. Continua. Mas agora já não... Sabe que não tem motivos para ter ciúmes. Não é? Agora já não há Cadaniens e... Fábios e whatever. Que eles sempre dizem... Ah! Tu gostas de Deus. Olha lá a senhora. Queridos que o Bruno Alves... Estão mesmo a gostar de André Silva. Novo. Não sei o que é que me parece. Jorge. Este rapaz não tem filtros. Eles não me passam perguntas difíceis. Passam-me perguntas, mas assim... Sem ser de Lavantoines. Os Toines estão aqui. Olha ali. O Toine e a Toina. O Toine aqui. O Toine aqui. O Fernando Alves. O que é que tem? É o Toine. O Toine. O Toine. O Toine. O Toine. O Toine. Beijinhos para vocês. Rebordosa. Onde é que fica a rebordosa? É que a geografia não é para mim. O Toine Melgas. Vocês enterem? O Toine Melgas. Olha. Ele está ao fight com as Melgas. Eu sou o Pio Melga. Hã? Jorge e o Fábio continuam a morrer de saudades tuas. Epá. Se não me digam isso. Que eu já não gosto do Fábio. Ainda ter saudades do meu namorado. Eu acho que... Não sei. É bom que ele se mantenha dentro da casa. Se não, apanha um por um. O que é que o Fábio diz? Olha. Quando fazem um filho. Eu quero fazer ela. É que não quero. Mentira. Tem uma casinha. Tem espacinho. Para depois termos um filho. Não é? Isto não é. Olha. Agora que eu tenho um filho. Toma lá e dá cá. Não. Nunca nada disso. Já lhe pedi dois negros. Se ela não me dá. Nós precisamos... Cheira chulê. Nós precisamos agora de um carro. É. Três carros. Jorge. Pessoal. Quem souber. Pessoal. Quem tiver um BM para vender. Eu preciso de um BM. Preciso comprar um carro. É no distrito do Porto. Ok. E no Brasil. Adorá vir ao Brasil. Fogo. Beijinhos da França. Pá. Tenho aí dois manos em França. Muita fixe. São os meus niggas. O pior é que o Fábio não vai existir do Jorge. É assim. O que é que o Fábio tem dito de mim? O Fábio é que se esconda que eu penho um por um. Hum. O que é que o Fábio tem dito de mim? Tive ninguém a saber de ti Jorge. Só de mandar um coração para o outro. Estava a me perguntar como é que se vai chamar seu menino. Sua menino é Beatriz. Sua menino deixou ele a escolher. Santiago. Ou Afonso. Ou Salvador. Parou. Se está parando. Que porra é essa? Beijinhos para os fornos de Algodres. Prima já foste aos Clérigos e à Livraria Lego e a Francinha.